Agora, velho. Eu nem sei o que jogar agora. Jogo... Eu posso... Tipo assim... O que eu fiz aqui, eu posso jogar, ó, essas coisas aqui. Andromessa, conta uma coisa, tá. Eu posso jogar qualquer coisa que tem aqui, porque, né... Sei lá, a partir disso aqui pode ser qualquer coisa. Eu vou desinstalar Mario Maker e vou instalar... Botar pra instalar Mega Man. É isso que eu vou fazer. Jogar um pouquinho de Mega Man. Pede aqui. Pergunte aí, Cato. Vamos ver o que ele vai pedir pra deletar. Deletar com sorriso nos olhos. E na cara, e na boca. Next. Se eu comprar um DLC em conta específica, esse DLC vale pras outras contas? Até onde eu sei, sim, velho. Creio que sim. Tchau, 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 Super Mario Baker. Eu não tenho exemplo, mas... Eu posso testar essa aqui agora, calma. Aquela conta ali, eu nunca joguei Smash. Tchau, tchau. Vamos testar nela. Vamos testar nela. Vou comer uns amendoinzinhos aqui Enquanto... Tô com fome Sim Com certeza Com certeza Quanto tempo vai demorar? Tá pausado porque eu tô jogando essa porra Tá, Smash aparentemente não rola Ok Então hoje eu vou comprar a DLC sem medo de nenhum Você tá falando de quê? De quê que você tá falando? Pokémon? Ó, não sei o que eu vou jogar agora, velho Eu posso jogar qualquer coisa que tem aqui? Então... Ah, dança de Pokémon, entendi Agora na ilha é sete da manhã lá, né? Quase Você já comprou? Não, eu comprei ainda não Vou comprar o Mario Kart Vou jogar o Mario Kart Por um tempinho Aí depois eu mudo pro outro jogo Mario Kart É aí Mario Kart É aí Você vai dar pra comprar perto do lançamento? Talvez Ainda nem tenho certeza se eu vou realmente comprar Tenho nada dúvida Mas provavelmente eu vou Eu sei que eu tenho até semana que vem, né? Então Eu tenho que ver onde que é mais barato comprar, né? Você já sabe quanto que é mais barato comprar? Em qual país? Será que tá baixando ainda? Tá Top Eu vou ter que ver depois Ó, faltam três copas aqui Pra poder pegar três estrelas É impossível Pegar três estrelas nessas copas Muito difícil Não ligue pros outros Pokémon que vão aparecer nessa DLC Pois é, tipo assim Eu também Tô super interessado no Ah, tu quer roupinha? Entendi Eu quero poder jogar de novo, tipo assim Jogar uma coisa nova Às vezes vai ser bom Eu espero que seja bom Se não for também, vai fazer o quê? Espera, o quê? Eu segurei o botão pra dar o troço e não deu Top E agora eu perdi logo na primeira parte Da corrida Top Top Parede Vou subir Vou subir Vou subir Vou jogar com o JP Pois é Ninguém consegue dormir só cinco minutos não, véi Você tá doido? Ficando acordar O tempo que ele ficou, véi O cara diz que acordou oito horas da manhã O cara tem que dormir, né? Tá do medinho Do medinho dos brothers Acabou de participar de uma raid do Pokémon Ah, é? Vai precisar não? Agora que eu li que você falou não Eu vou precisar Ué Será que é ele? Não Beleza, passei Ah, fiquei sem pegar bicho Pegar item Não 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 De algo Não Não Eu tava jogando bem Eu tava tranquilo ali O que? O que? Ah, não precisa de jeito aí não Eu consigo Consigo ganhar sem 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 ganhar Agora eu já devo Eu não sou na rádio há pouco tempo, ah. Ele deve estar jogando, deve estar jogando... Casual, soft play, assim. Vai, eu corri em direção do fogo que estava ali. Vai se fuder, cara. Vai passar a passar esquerda na, trouxa. F***, sim. Ele falou, sim? Tá. Talvez eu consiga. Talvez eu consiga pegar três estrelas nisso daí. Eles estão jogando casualmente as rádiozinhas lá. É bom jogar o Switch deitado na cama, assim. Com a luz fraca e tudo mais. É relaxante. Dependendo do jogo, né? Se for Smash Bros, talvez não, mas... Em praticamente qualquer outra circunstância... É relaxante. Talvez o Mario Maker não, né? Talvez o Mario Kart 200cc não, mas... Você entende. Tem uns... Tem uns critérios. Uns... Uns... Circunstâncias. Um... E aí... Ah, eu conseguiria ter ido para a esquerda ali, véi. Interessante. Passar aqui para o lado. Recenso. Eu até rodaria a roda mais uma vez, mas eu não acho que agora rola ali. De fazer isso, não. Achei interessante como é que o Mario Kart Deixa a gente Ah tá, não foi nem mim né Como é que ele deixa Ah, vai se foder Só não relaxar Quando você tá deitado na cama Calma que eu tenho que ler depois Se ele tá na cama e a luz apagada Jogando o Mimo Crossing Então entra na casa da Marina É, aí vai ser meio Pera, mas por que? O que que tem de errado com a casa da Marina De madrugada A casa da Marina fica aberta de madrugada? Cala, ai eu consegui chegar ali Não, perdi Perdi Não, não perdi Tem chance, tem chance Tô bem, tô bem Não, tá safe Ela é toda rosa Ah tá Por causa da rosa Intenso Perdi A casa mais legal de entrada Deve ser a casa da Cherry Chega na casa da Cherry assim Deve ser bem legal Veio a luzinha, a luzinha fraca que tem na casa dele E tudo mais Eu quero ir no celular Ah tá no meu bolso esquerdo Tava nem sentindo ele Vou mandar mensagem 4 horas da manhã Você tá doido A casa da Cherry é legal Pois é, vei A casa da Cherry toda A luzinha fraca Soft light Você tem os móveis dela? Ah Pera, os móveis da Cherry Ou os móveis da casa da Cherry? Passa, 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 passa Yes Nossa, acertei longe Não Nossa, que quilo ele bateu? Eu já lhe saí dos móveis da casa de janteiro Da casa de reciclagem Ah tá, entendi Da casa dela Entendi Ele deixou alguns móveis Eita Deixa eu chegar ali nele Ah, boss Me fodi Me fodi Me fodi Acerta essa trouxa Que isso? Como que ele ainda conseguiu dar o beep? Dar o trocinho Me enviaram um pop Pop Ah, que desgrama Inicial de água Da região alola Ah, nossa Top Caralho, velho Que ótima troca Meu Deus Deu muito bem Você trocou o que em troca? Você deu o que em troca? É, perdi essa partida Vou continuar, né? Não posso parar Ah, só de não pegar item, velho Eu fui pegar o Eu tentei pegar o item de dois De dois Itens, né? O troço de duas caixas lá Me fodi Foda Eu sou pior de três Nossa, você trocou o quem? Por ele Ah, é? O Pop A Foca Lembrei agora Ah 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 Tá, 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 tá. Que louco que eu vou usar isso aqui, de novo? Acabei de pensar, será que aquele cara lá, ele usa, ele usa as curvas automáticas? Aquele cara online? Que tava jogando online, que a gente tava jogando mais cedo? Cara, aqueles que eu não lembro do nome. Se a gente for usando as curvas automáticas, ele conseguia fazer essas curvas aqui sem cair, velho. Será? Será que não reduz a velocidade sua, não? Peguei os seus itens, trouxa. Ah, ele pegou a item também? Como que ele pegou a item também, velho? Puda puta! E ele nem caiu. Oh, boy. Vamos pra cá. Eu tenho que ser pequeno desse jeito, velho. Ser pequeno desse jeito é muito bom de jogar. É muito mais tranquilo. Reduce a velocidade, mas faz curvas automaticamente. Pois é. Ele tava super rápido também, saca? Eu fui em direção. Isso aqui é distância, velho. Eu vi, mas eu não tomei a decisão de ir. Sai! Ah, ele não sai. No jogo celular, ele sai, velho. É, perdi essa também. Droga. Tá safe ainda, tranquilo. Não foi três estrelas, né? Mas eu ganhei. Esse é um de ouro. Alguém fica satisfeito com duas estrelas? Será? Tipo assim, eu não... Eu fico querendo as três estrelas. Sempre em busca das três estrelas. E aí nem prêmio direito. Nem nenhum estrela ali. Vamos ver aqui como é que tá? Tem no início ainda. Falta quanto tempo? 44 minutos. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Vou virar essa câmera direita aqui agora pra mim. Top. Não, 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 não. Espera, time trial. Deixa eu não tá time trial. Tchau, tchau. Dois? Dois o que? Dois minutos? Por isso que eu sei ganhar no bot nessa corrida. Acho que ganhei dois turbos pra poder participar, pra poder usar em horas específicas a corrida. É três, entendi. Ah, interessante. Eles não rodam. Eles não ficam ao redor de mim. Tchau, tchau. Ela usou o turbo pra poder passar ali. Oh, meu Deus. Será que eu vou conseguir perder? Será que eu vou perder pro bot assim? Não pro bot, mas pra essa Alice da Nintendo? Final Bomb Vamos fazer dois slides esses dias. E aí? Conseguiu? Tranquilo? Nossa, tô até menos do que o tava antes. O que é que estamos? Estamos curtos para terminar o Dex. Top! Quais eram os temas? Nesse momento aqui o cara já teria terminado a corrida, o primeiro lugar lá. O que é que conseguiu, velho? Provavelmente ele não bateu tanto as parede que eu estou batendo, né? Mas... O cara deve ser um tiro de bom. Também deve ter um carro mais rápido. Eu pensei que esse carro aqui meu fosse ser... Mais rápido que isso. Primeira volta foi pouca, a segunda volta foi mais... A terceira volta foi muito mais rápido. Não! Babilônia e História do Japão. Caralho! Que chique, velho! Estes foram temas curtos? Eu acho que seriam temas longos, velho. História do planeta. História de tudo. É, vai ser isso aqui mesmo. Vou dar pra isso daqui. Não, 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 não. Quanto corrida. Tentar ganhar do Nintendo Show aí. Show! Ver se eu consegui bem. Aquele gráfico ali é interessante, que ele mostra qual que é a... Quais são os tempos mais frequentes das pessoas, né? Gostei de fazer da Babilônia porque eu vou te falar do Manu Gilga. Se quiser, velho. O Manu Gilga mexe. Não sei nem como é que não aconteceu nada ali. Mas não aconteceu. O Mario tá lá pra trás, velho. Olha que trouxa. Nossa, isso é horrível, assim. Essa, essa sela, essa... Paraglider ali que eu tenho é horrível, velho. Nossa, eu perdi muito tempo aqui. Eu perdi muito tempo, meu Deus. Nossa, ele tá na minha cola agora, o Mario, velho. Eu só acerto. Esqueci que você acertava. Assim, não é que eu esqueci. Eu pensei que não fosse me acertar se eu fosse perto e ficasse perto de 100. Aí as moedas não recarregam. Porra. Aí você apresentou pra eles, cara, pessoal? A sala, professora? Não sei o que aconteceu ali, mas ia acontecer alguma coisa. Tá, voltei com meus dois segundos aqui recuperados. Eu vou fazer o que eu faço aqui na música. Ah, só envio. Ué, que estranho. Ah, essa não precisa de outra, só não pode apresentar, né? Às vezes no PowerPoint, tipo assim, por meio de zoom ou alguma coisa assim. Zoom, né? Nossa, eu perdi todo esse tempo, esse troço aqui, velho. essa velocidade, pelo amor de Deus. Bicho! Pra esquerda! Dois segundos só? Ah! Dá mais. Posta. Você faz o upload dos dados. Vão ver. Não fala nada importante de mim não. Isso é só pra eles botarem lá no negócio, né? Cuidado de faz! Ó! Eu gosto muito de Mount Warrior. Vou tentar fazer o Mount Warrior. Eu tô... Nossa! Da Rússia? Aquilo é Rússia? É Rússia, né? Para que seja Rússia. Não seja tipo... Ah, é um país diferente. É... Tchau! Tchau! Me fudir! Me fudir! Perdi! Me fudir. Fui tentar dar uma de inteligente. Deu nisso. Ah, é, mano. Agora me dá. Eu não consigo jogar assim nisso direito, velho. Caralho. Eu quero... Pegar direito, saca, essa parte. Eu sei porque eu tô tentando tanto isso aqui Eu só quero tentar Ah, porra, ele tá na minha frente, caralho Tem que melhor Yes, yes Nossa, yes, top Adorei Ah, não Chegou tudo Bora pra cá Ah, ele usou esse aqui também Melhor ela Parece que não bateu na parede É, não bateu nas árvores, Helena Descleta, velho Tempo perdido mesmo, olha só Nossa, você não entende a lenda, velho Não acho que consigo ganhar nele aqui agora Não consigo ganhar no ar agora Ah, ele tinha mais tudo Nossa senhora Mais um Deixa eu ver se eu vou tentar aqui Estava tão bem, velho Fiquei batendo nessas árvores Ai, ai Não é o último Não é o último Não é o último Yes! Oh! Não! Muito bom! Temos um último de atleta. E aí? Oh! Oh! Como é que desvia dessa merda dessas árvores, velho? É impossível! Ah, virei pra coisa errada. Tá, essa vai ser a última. Ah, sonso. Tô tentando fazer essa parada rápida. Só que é difícil, velho. Op, esse aqui eu ganhei tempo. Ganhei distância. Nossa, eu ganhei muita distância. Não peguei nenhuma moeda, né? Mas é ok. Agora esse aqui tá perfeito, velho. Ah, não tá mais, não. Aí, Cassio, qual é? Esse aqui vai ser a minha última de verdade dessa vez. Oh, boy! Nossa senhora! Esse aqui foi ótimo. O que é isso? Passou dezesseis. Falta só oito horas e dois minutos. Aproximadamente. Três? Nem lembro mais. Quero cinquenta e nove minutos na live. Ah, você tá brincando que não pegou o tubo daqui. Acho rápido demais. Não adaptei. Entendi certo. Me deram esse Corban e Shine? Como assim, velho? Como é que tem tanta gente bondosa aí no Shine? Nas trades, velho? Carai, velho. O pessoal que joga Pokémon Sword Shield já... É caridoso demais, velho. Que isso? Nossa senhora. Tá, agora eu tenho que... Agora eu tenho que ganhar na... No tempo aqui, rapidinho. Nas curvas. Vamos lá. Vamos lá. Ganhei, mas foi com muito pouco provavelmente. E ele veio descrever uma Master Ball. Que isso, velho? Sério? Os caras devem ter bugado, velho. Oh, milésimos. Nada, nada valioso isso aqui. Nada legal demais. Vamos ver como é que tá aqui o progresso. Por que que tá pausado, velho? Ah, porque eu tô jogando nisso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.